E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Geek Loco. Eu sou o Rodrigo e se você não é inscrito no canal, por favor, clica aí no botão. Se inscreva agora porque aqui a gente tem vídeos de tecnologia quase que diariamente. Pois bem, galera, hoje eu venho trazer para vocês uma indicação. Na realidade, é um update de um vídeo que eu já tinha feito de um carregador sem fio, de um wireless charger da Blitzwolf. A Blitzwolf é uma marca que envia produtos aqui para o canal para testes. Eles têm carregador, carregador sem fio, cabos, tem fones de ouvido com fio ou sem fio, enfim. Eles enviam essas coisas aqui para testes e eles enviaram mais um dispositivo para o canal, que é o update do FWC3, um carregador sem fio que carregava até 5 watts. Dessa vez, eles mandaram outro que é o FWC4. Este carregador carrega até 15 watts. Então, se você tem um dispositivo que tem carregamento rápido, ele vai carregar até a capacidade de 15 watts. Importante dizer que ele carrega iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, S8, S7, S9. Todos esses smartphones ele tem a capacidade de carregar. E vale lembrar que você tem que utilizar o seu adaptador de parede que vem com o seu smartphone para poder ligar na base. A base é essa aqui que vocês estão vendo aqui. E você pode colocar aqui o smartphone de qualquer lado, virado para qualquer canto e ele vai carregar. Ele tem um LED indicador, que é a única luzinha que acende aqui. Quando você coloca o dispositivo, já vou mostrar, ele fica azul. O que vem na caixa é este cabinho aqui, que é o cabo que vem para você ligar no seu carregador. E você vai conectar aqui atrás. Eu já tenho outro cabo aqui, que é do outro modelo, que é praticamente idêntico. Só que este é rápido. Ele vem nesta caixinha aqui, o BW-FW-C4. Procura aí na descrição do vídeo, que tem o link que vai te levar direto para o site para você comprar. É um carregador muito barato. Um carregador muito bom e muito barato. Carregador sem fio. Tem um ótimo custo-benefício. Você pode pagar aí R$200, até em alguns casos mais que isso, de carregadores. E eu venho utilizando este aqui. Utilizei com S9, com S8, o outro aliás. E é muito bom. Carrega muito rápido para um carregamento sem fio. Eu estou aqui com o novo LG, o LG G7 ThinQ. E vou colocar aqui sobre a base, para vocês verem. É só colocar e ele vai carregar de qualquer lado. Colocou. Aí, já ativou. E ele já está informando aqui que está carregando. Simplesmente isso. Você pode colocar de qualquer lado. Vou colocar de novo. E pronto. Já está carregando. Quando você coloca, ele acende essa luzinha aqui. Aí, acendeu a luzinha aqui. A luzinha azul indica que o dispositivo está carregando. O produto é esse. Um carregador sem fio da Blitzwolf. Muito bom. Ele carrega a 5 watts. Se o seu dispositivo for só a 5 watts. Ele carrega iPhone também a 7.5 watts. Que já é 50% mais rápido do que o 5 watts. Carrega em 10. E se você tiver um dispositivo que suporta 15 watts, ele vai carregar até 15 watts. Essa, então, é a dica de hoje para um carregador sem fio barato e brom pra caramba. Que vai carregar praticamente todos os dispositivos aí no mercado. Beleza, galera? Essa foi a dica de hoje de um carregador sem fio muito bom e barato. O link está aí na descrição. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa um like aí. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.